No Tag de volta, vamos pra mais um vídeo, galera! Eu sei que muita gente quer saber aí, Gaston Ramírez e também Diego Churim. Meu Deus do céu, quando que vai ser apresentado o Diego Churim? Já tá em Porto Alegre? O que que tá acontecendo? Então, gurizada, vamos falar sobre isso agora. Começando então por Diego Churim, que já é do Grêmio. Hoje ele fez os exames médicos, já foi aprovado e já assinou o contrato. Porém, a sua apresentação vai ser na segunda-feira. Vai passar esse final de semana pra então ser apresentado de forma oficial o Diego Churim no Grêmio. Então, ele já passou, ele realmente é do Grêmio oficialmente. Segunda-feira teremos então a apresentação com entrevista coletiva do jogador. Agora vamos falar sobre Gaston Ramírez. Gaston Ramírez, jogador uruguaio, que joga na Sampdoria da Itália. Hoje fez uma partida espetacular pelo Sampdoria. Eles ganharam a partida por 3x1 do Atalanta, cara. Que não é pouca coisa não. Atalanta, o time que deu sufoco aí no PSG, na Champions do ano passado. Atalanta um baita de um time. E o Gaston Ramírez deu assistência. Jogou muita bola. Ela dominou o meio de campo. E mais, galera. Gaston Ramírez pode ter feito a sua despedida nesse jogo. O jogo estava com uma certa... Um certo... Tom de despedida pro Gaston Ramírez, tá? Então, tanto na entrevista coletiva, pós-jogo, ele deu algumas declarações como parecendo ser aí uma despedida do jogador. Gaston Ramírez foi confirmado que está negociando com o Grêmio. Então, é o jogador que o Grêmio provavelmente pode estar anunciando não de forma oficial, né? Mas poderemos ter já informações em breve de que sim, o acordo pode estar fechado. Fechado. E poderemos ter, de repente, aí a possível notícia de que Gaston Ramírez está se desligando do Sampdoria. Também, o Paulo Luz, né? Já tinha dito sobre a negociação com o Gaston Ramírez que possivelmente é uma negociação difícil, mas possivelmente negociável. Por mais que seja difícil. E vocês sabem como é que são os dirigentes do Grêmio quando realmente não há um negócio, eles acabam falando, velho. Então, acredito que sim, o Grêmio pode estar anunciando, o Ramírez em breve. É o jogador mais cotado para chegar no Grêmio. A gente já tem algumas informações aí. Então, que mesclando com o que a gente tem, com a partida de hoje do Gaston Ramírez, a gente já fica sabendo aí de que sim, o jogador pode estar muito próximo aí do Grêmio. Então, eu quero saber, mano, o que vocês acham desse jogador? Eu gosto, gostei e gosto desse jogador, particularmente, né? Eu acho um jogador que vai encaixar bastante com o Grêmio. Tem muita gente que falou que preferia o Vergara, beleza? Ele é mais novo e tudo mais. Porém, eu acho que para meia armador, o Gaston Ramírez é muito mais camisa dessa, tá? É muito mais negócio aí para o time do Grêmio e é o que mais vai agregar. E o volante, a gente segue aí no aguardo para ver quem é que o Grêmio vai falar, né? Quem é que vai ser de fato negociado, quem é que vai ter uma conversa, porque por enquanto não temos nada. Beleza? Vou dar uns salves para vocês, que teve bastante salve para esse vídeo, tá, galera? Salvezão então para todos vocês. Grêmio Noticiário, Marcelo Souza Raduns, Douglas Weimer, Scarce, Paim FF, Lucas Marques de Araújo, Venom Killer, Rafa, Rafa Carcrow, Sidney Cantor, DKC Games, Menor das GH, Micael Silva da Costa, AWP PP, Esporte Clube FC, Girland Santos, Maurício Felipone, Arthur Ferreira, Sagaz FF, Pedro Hockenbach, Esporte Clube, valeu aí pelos, parabéns pelos 200K, tamo junto, Marcos Visco, tá sempre aqui, tamo junto, mano, o cara vulgar, Otávio Parisotto, José Elias Oliveira, Elias, Alan Gabriel, Jorge Molinari, Fabrício Erika, Felipe Weber, Zezinho Games, Armando Guilherme, Alan Gabriel, Lucas Minestra, Estevam Félix, de Freitas, desculpa, Marcelo Santos, Alan Gabriel, Ed Couto, Clara Terezinha, Elcio Rap, Gustavo Cappel, Fanáticos em Futebol, Tec Batera, Grimista Pelão, Jonas Maciel, Grimista Pelão de novo, Berk 470, Emily Menezes, PP Jr, Kaká Churrei, Renan A95, Diego Moscarelli, Eduardzeiro HR, Volnei Oliveira, Bruno Castro da Rosa, João Pedro, Alisson Martins, Zero 21, tamo junto, tá sempre aí, irmão, é nóis, Akira Sarro, Francisco Bastos, Bruno Castro da Rosa, acho que já mandei, Francisco Bastos, Marçal Araújo, Bruno Castro da Rosa, o canal BC Tricolor, tamo junto, William Santos, Igor Xavier, Vitor Balzan, ó, mano, esse Vitor Balzan sempre traz um comentário muito da hora, eu vou ler pra vocês, manda salve no tag, salve Vitor, estou gostando muito da qualidade dos seus vídeos, principalmente a qualidade da sua câmera, muito bom ver você duas ou três vezes por dia, espero que você não desista desse tipo de conteúdo, pode contar comigo, que eu apoio muito dos seus conteúdos, um grande abraço e mais um salve pro pessoal de Ijuí, que curte muito você e toda a região noroeste do estado, nossa, mano, muito obrigado mesmo, tamo junto, a gente tenta trazer o melhor conteúdo, da melhor maneira, a melhor qualidade possível, cara, muito obrigado mesmo, tamo junto, Misael Nascimento, Eduardo Franzenbarro, Sérgio Alonso Lima, Alan Daniel Portal, Cesar Arthur e Celso Ribeiro, tamo junto, gurizada, se inscreve no canal, vamos bater aí, uns 300 mil inscritos, nossa, falta muito, né, mas vamos que vamos, cara, quem sabe um dia, né, então é isso aí, deixa o likezão, se inscreve no canal, já falei isso, me segue no Instagram, Marlon NTG, eu vou estar botando um box lá, pra vocês mandarem perguntas pra mim, e a gente trocar aquela ideia, e rumo aos 10 mil seguidores lá no Instagram também, fechou? Valeu, gurizada, um abraço, fui! E aí E aí E aí E aí E aí